Você sabia que a boa aparência pode ajudá-lo a conquistar seus sonhos? É o que fala Catherine Haken no seu livro Capital Erótico Pessoas atraentes são mais bem sucedidas, a ciência garante Nós estamos habituados a assistir em filmes, ou ler nos quadrinhos, ou ver nos desenhos animados Pessoas que não são bem afeiçoadas, pessoas feias como vilões Quando as pessoas feias são os mocinhos, a gente torce para que no final essas pessoas se transformem em príncipes Isso não acontece em O Corcunda de Notre Dame, Quasimodo não se casa com Esmeralda Em A Bela e a Fera, porém, a coisa segue o padrão O príncipe que é feio, que é a fera, vai se transformar em um belo príncipe no final E em quaisquer outras fábulas, você verá que o príncipe, seja ele sapo, seja ele qualquer outro ser Que não seja tão bonito assim, vai se transformar em um belo príncipe Para acabar amando, casando e terminando como parceiro e marido da princesa Que tem também beleza para expor, beleza para conseguir o que deseja Em 1973, o sociólogo francês Pierre Bourdieu definiu três capitais entre os indivíduos Capital cultural, também chamado de capital humano, que diz respeito às qualificações profissionais Treinamento, instruções e experiências de trabalho Conhecimento cultural e quaisquer outras coisas que envolvam a cultura de cada pessoa Ele está atrelado ao capital social, que diz respeito aos nossos relacionamentos interpessoais A malha de pessoas que nós conhecemos E o terceiro capital que ele definiu é o capital econômico Que são os recursos que nós dispomos e que nós produziremos para que aumentemos nossos bens Catherine Haken, autora do livro Capital Erótico, disse que nós temos um quarto capital Diz respeito à beleza, sex appeal em relação ao rosto A beleza física, a habilidade social Que as pessoas que têm um capital erótico elevado e reconhecem isso Conseguem dispor para se relacionarem em sociedade As habilidades como dança, artes, música, a sexualidade e até a fertilidade Ela fala tudo isso nesse livro, é muito interessante Aparentemente ela é uma autora feminista, mas dá vários tapas no feminismo Segundo ela, escassez gera valor As feministas não conseguem perceber isso Começam a desvalorizar o capital erótico Deixar de lado Ela fala também, abre aspas O capital erótico é tão valioso quanto dinheiro, educação e bons contatos Apesar de ser negligenciado por Bordier e também por vários outros cientistas sociais Mais uma das frases que Catherine Haken fala nesse livro Uma das razões pelas quais o capital erótico tem sido negligenciado É que a elite não pode monopolizá-lo Então é do seu interesse depreciá-lo e segregá-lo Então ela fala que é uma questão social também Uma vez que o capital erótico é impossível de ser escolhido Uma vez que você seja uma pessoa que seja bonita E você se casa com outra pessoa também bonita Não necessariamente sua prole vai ser bonita como você Então muitas vezes pessoas que tem níveis econômicos sociais baixos Tem um alto capital erótico O capital erótico existe não só para mulheres Como você pode estar pensando Existe para homens também No entanto ele é mais evidente para as mulheres E muitas vezes ele é negligenciado Eu estava até falando isso com uma amiga minha Que tem um elevado capital erótico Porém ela não gostaria de tê-lo Porque ela chega nos ambientes Palavras dela Ela chega nos ambientes E as pessoas ficam olhando Mesmo que ela entre sem querer chamar a atenção Mas ela chama a atenção Não é o caso dela Mas algumas mulheres podem falar Abre aspas Eu sou o que eu sei E a minha imagem não deve ser porta de entrada Para o meu trabalho Fecha aspas É um engano Você que assiste a esse vídeo Consegue entender Consegue perceber A vantagem que existe No fato de uma pessoa ter boa aparência Tenta imaginar uma situação hipotética Em que você vai ser atendido Por três ou quatro pessoas Você tem que escolher uma E uma dessas A pessoa mais bonita Provavelmente você vai escolher Exceto se a fila estiver grande E eu imagino que estará A fila dessa pessoa As pessoas mais bonitas As pessoas de boa aparência Conseguem fechar mais negócios É o que eu falo na minha página no Instagram Siga Vou deixar aqui a página Para os homens No Brasil É muito fácil Você se destacar como homem Seja Quem você for Seja Qual capital erótico Você tenha Hoje É possível melhorá-lo E muito Porque a maioria Dos homens Se veste muito mal Você se vestir bem Faz com que você salte etapas Então imagine Que você seja Uma pessoa de boa aparência Agora imagine Uma outra situação Em que você Além de ter boa aparência Você tem capacidade Intelectual diferenciada Os níveis de atratividade física Vem aumentando Tanto para homens Quanto para mulheres O capital erótico É tão compreendido Pelas empresas Que elas utilizam O sex appeal feminino Para a venda de produtos De cosméticos Carros Detergentes Detergentes Produtos de limpeza bucal É frequente Que mulheres Neguem A vantagem Do seu capital erótico Elas não querem Ser conhecidas por isso Mas é inegável Que isso seja importante E eu digo Que você leia esse livro As feministas Negam isso Com frequência Elas Ficam Falando sobre Padrões de beleza Ficam falando Que as gordinhas Têm que ter Orgulho Do seu corpo Não é sobre isso Que eu estou falando E como médico Eu falo que Obesidade Já é definida Como doença Você pode ter Exemplos de capital erótico Com Barack Obama Com Elizabeth Taylor No Brasil Você tem vários atores Várias atrizes Que tem capital erótico E que dessa forma Desempenham muito bem O seu papel Exemplo Malvino Salvador Sexo masculino Sexo feminino Ana Hickman Existem vários exemplos A pressão Para tornar as pessoas Atraentes Tem um efeito colateral Ou vários efeitos colaterais Pode levar Essas mesmas pessoas Ao exagero De procedimentos Estéticos Desnecessários Então é importante Que você saiba Disso Não reconhecer Porém Em si Os atributos Que você tem Torna inútil Você dispor Desses mesmos Atributos Segundo a autora Na página 77 Abre aspas O capital erótico O capital erótico tem sido Ignorado por ser Principalmente uma propriedade Feminina E as ciências sociais Tem tradição de Negligenciar Ou desconsiderar as mulheres Em seu foco central Nas atividades Nos valores E nos interesses masculinos A inclinação A inclinação patriarcal A inclinação patriarcal das ciências sociais É uma extensão Da hegemonia masculina Na sociedade Como um todo Os homens Tomaram providências Para impedir que as mulheres Explorassem sua maior vantagem Sobre eles A começar pela ideia De que o capital erótico Não tem valor Algum As mulheres Que empregam Abertamente Sua beleza E seu sex appeal São depreciadas Como burras E incultas E outros Significativos Atributos sociais Fecha aspas Eu discordo Da autora Quando ela fala isso Onde é que está Esse patriarcado Nos dias de hoje Se você só tem conquistas Você tem Em muitos Empregos Em muitos afazeres Uma supremacia Feminina E se você acha Que existe um patriarcado Uma supremacia Existem mais milionários Do sexo feminino Do que do masculino Na Grã-Bretanha Dá uma olhada E vale a pena Você abrir sua mente Para muitas coisas Em relação a isso Mais uma coisa Que a Catherine Haken Fala É que as feministas Sofreram uma lavagem cerebral Tão intensa Da ideologia patriarcal Que são incapazes De entender Que a sexualidade E o capital erótico Podem ser fontes De poder Esse é um grande tapa Que a Catherine Haken Dá no feminismo E eu concordo Com ela Quero deixar um recado Para quem me segue Aqui no Instagram Se você não segue Passa a seguir O endereço é esse Que aqui está Mulheres e homens Com estilo sensual A distância entre sensualidade E vulgaridade E vulgaridade é muito pequena É uma linha tênue Então você tem que tomar cuidado Caso você não deseje Parecer vulgar E ninguém quer Eu imagino Que ninguém queira Parecer vulgar Sugiro que você leia Este livro Capital Erótico Espero que tenha gostado Da resenha Colocar aqui Para você ver Está aí E Já focar Até O próximo vídeo